O que é o treinador? O treinador é treinador, mas o treinador é o treinador. Eu já sei treinador com o mestre há 13 anos. E nesses 13 anos, eu estou com 36 anos agora, não tenho vergonha. Agora eu faço. São 23 anos juntos. Já construímos muita história. E se eu gostar de mudar de academia, é a decisão de cada um. Entendeu? Mas o trabalho continua cada vez mais forte. E só fica os mais fortes. Essa é a verdade. Quem não é tão forte, vai sair forte. Porque todo mundo que aprendeu, aprendeu um pouco. Parabéns para eles. Estão desenvolvendo o trabalho deles. Mas aqui tem muito para ensinar. Então, vocês estão com a pessoa certa. Não é falar de mim, mas o resultado do meu trabalho é o que eu aprendi do mestre. Tanto dentro quanto fora do rim. Graças a Deus, falo de boca cheia. Viajei muito sozinho. Com o que o mestre me ensinou. Toda vez que eu me levava a mão no porto, eles só falavam, deixa ficar te bater. A minha praia é a minha, é só pensar que o mestre vai chegar. Se você não tiver uma meta, seja dentro do teu trabalho, seja dentro da tua família, seja dentro do teu estudo, você vai ficar igual a todo mundo, vai ficar falando mal dos outros. Esse cara aí não sei o que, não, culpa é sua, você tem que ter um objetivo. Se você tem um objetivo, você não vai ligar pro cara. Você vai pensar em você e você tá sempre crescendo mais. Então tem que ouvir o que nós falamos. Porque se alguém te fala é porque ele quer o teu bem. Vocês vão se preocupar que ele não vai falar alguma coisa. Aí é a senhora que ele já tá ligando onde vocês estão. Então, pô, ouçam, pensem. Pô, eu tô há três anos longe, é difícil, difícil ficar longe. A gente tá sempre falando, a gente tá sempre conversando. O Rafael vai lutar dia três agora. É nosso time, galera. É nosso time, é nóis, cara. Não é outro time, não é a Magic Top Team não, é a Magic Top Team do Auguste. Isso que fique bem claro pra que todo mundo, quando vê um Pitbull lutando, um Thiago Silva lutando, um Hector Lombard lutando, ou qualquer atleta da Magic Top Team lutando, é nóis que estamos lutando lá. É a nossa equipe que tá lutando lá. Que hoje eu tô lá, hoje o Macarrão tá lá, hoje o Gareth tá lá, mas amanhã vocês podem estar lá. Tchau, tchau. . . . . . Simplesmente fiz o meu trabalho, fiz o trabalho com Aprendi com Mestre, com habilidade, não sem querer mostrar nem menos, só simplesmente trabalhando. Quem trabalha, Deus abençoe. Quem trabalha todo dia, não tem outra alternativa. Pode demorar, pode demorar, mas vai sair. Pior que sair, meu irmão, vai ser abençoado. Entendeu? Às vezes chega rápido, mas vai rápido também. Pô, Aprendi com Mestre, a gente não tem uma equipe grande. Mas é aquele filme lá do Fideliz Enso. Se você ver os caras pontuados, os caras são lutadores natos, os caras já nasceram lutadores. A gente não tem muitos atletas, mas os atletas que a gente tem estão prontos a qualquer momento. Então é assim que eu sempre pensei, é assim que a gente sempre pensou, é assim que a gente aprendeu e está passando para frente, velho, está passando para frente. O que nós temos que fazer é só ver onde vocês querem chegar. O Mestre quer, eu quero, o Mestre quer, todo mundo quer que vocês cheguem a um lugar. para ver vocês, sabiam se está em andar. Eu digo que eu nunca vou desistender. O que eu digo que eu nunca vou desistender? O que eu digo que eu não vou desistender para frente? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.